Pessoal, vamos falar sobre a situação lá no Iraque, a revolta que está acontecendo lá na área verde, que é a área central da cidade, onde ficam as embaixadas, o governo, tiro aberto, revolução aberta, a coisa está pegando lá no Iraque, vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia não foi trazida por ninguém, não, eu que trouxe aqui da internet, mas eu agradeço a todo mundo que sugere as notícias, agradeço a você também que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Live, o Amaps, que é aquele site que eu uso para a Ucrânia, ele também funciona para outros países, e aqui, no caso do Iraque, ele está deixando claro aqui a situação preocupante que está no centro da cidade, né? Para quem não sabe, essa região aqui, onde esse rio faz uma volta aqui, né, isso aqui é chamada Zona Verde, é uma zona que justamente, na época da guerra do Iraque aberta, ela foi toda fortificada, criaram um muro para isolar os consulados, embaixadas, a área do governo, para permitir que o pessoal conseguisse controlar o país dali sem uma interferência direta da população, né? De qualquer forma, como a guerra do Iraque já acabou já faz algum tempo, isso, a segurança já não é mais a que era no passado, ainda assim, era uma área relativamente protegida. A gente falou sobre a situação já há algum tempo atrás, que já houve invasão dessa área verde, por forças dos chamados sadristas, né, que é o pessoal que está protestando nesse caso, e a situação se agravou muito nas últimas horas. Olha aqui como é que está a situação, isso aqui foi hoje à tarde lá no Iraque, ou seja, coisa de seis horas atrás, seis, sete horas atrás, o pessoal invadiu, os sadristas, né, invadiram lá a região lá da Zona Verde, mas se você continuar aqui para baixo, você vai ver que o pessoal está com arma, e tem tiroteio, o pessoal está trocando tiro dentro da área verde, teve, olha só, tiro de metralhadora, já teve várias embaixadas de vários países que já ordenaram a evacuação do pessoal da embaixada, principalmente dos diplomatas, então o pessoal já está saindo ali da Zona Verde, justamente porque, aparentemente, o governo iraquiano desmanchou, ninguém está controlando isso, ninguém consegue controlar esse pessoal dos sadristas, né. Então aqui está, por exemplo, a embaixada dos Emirados Árabes Unidos, que falou para, ele evacuou os diplomatas e falou para todos os cidadãos dos Emirados Árabes Unidos para tomarem cuidado lá no Iraque, porque a situação está realmente instável, evitarem essa área central da cidade, por conta das muitas disputas que estão acontecendo lá, né. Isso aqui tudo é na Zona Verde, é supostamente na área mais protegida da cidade, dá para ver aqui incêndios, Zona de guerra completa ali na área verde de Bagdá, né, que como eu falei, é essa região aqui onde estão as principais embaixadas e prédios do governo. Bom, para quem não sabe o que está acontecendo, né, todo o problema surgiu nas eleições do ano passado. As eleições, lá no Iraque, eles fizeram um sistema de governo todo estranho, porque qual que é o grande problema do Iraque? São as religiões, tem várias facções muçulmanas lá, e uma não fala com a outra, e daí você não consegue fazer um governo, é difícil fazer um governo democrático, porque, por exemplo, por que o Saddam Hussein conseguia governar o negócio? Porque ele usava a mão de ferro, ele era um ditador, então ele saia governando e pronto, usava a força para manter a população sob controle. Os Estados Unidos tentaram fazer um negócio mais democrático, aí era assim, Os sunitas, que são o segundo maior grupo religioso na região, ficavam com a presidência do Iraque. Os xiítas, que é o principal grupo religioso da região, ficavam com o cargo de primeiro-ministro, ou seja, quem dirigia o país em si. E o terceiro grupo, que eram os curdos, ficavam com o ministério, alguma coisa assim. Então, assim, você tinha essa divisão de quem ocupava que cargo para você garantir que todos os três grandes movimentos religiosos ali estivessem representados. Só que junto com isso, você teve as eleições para o parlamento lá e teve essa situação aqui. Olha como é que foi a eleição do ano passado para o parlamento iraquiano. Quem ganhou? Foi o movimento sadrista. Os sadristas são as pessoas que estão protestando lá. São seguidores de Al-Sadr, um líder religioso xiita, muito conhecido. Ele é um cara do bem, porque justamente ele é o cara que é contra o Irã. O Irã, embora ele seja xiita, e aí tem todo esse background aí, porque o Irã é o maior país xiita, muçulmano-xiita de todo o Oriente Médio, de toda a região ali. Então, eles têm muita influência entre os xiitas no Iraque. Só que os xiitas, que são favoráveis ao Irã, são de outra facção, não é do Al-Sadr. O Al-Sadr é xiita contrário ao Iraque. Amigo, é complicado essa região. Eu vou te falar um negócio, é complicado isso daí. O pessoal às vezes reclama que é anuque Israel, porque tem judeu e muçulmano. Cara, mas os muçulmanos também, só entre eles ali, é uma quantidade de briga que tem no pessoal. Realmente, fanatismo religioso como um todo é algo complicado. Mas enfim. Então, o Al-Sadr não tem problema nenhum. Ele é para ser definido como primeiro-ministro e coisa e tal. Pelo acordo lá, ele seria o primeiro-ministro. Só que qual que é o problema? Olha como é que ficou fragmentada a câmera lá. Isso aqui é tudo partido. Olha quanto partido que tem. Aí tem um monte de partido. O que acontece? O cara, para ser eleito primeiro-ministro, ele tem que formar uma maioria, como é qualquer parlamento. Só que ele não consegue formar uma maioria, porque tem tanto partido de tanta minoria religiosa, de um cantinho ou de outro, que no final das contas ele não consegue juntar 50% mais um dos votos para formar um governo. E está esse problema desde o ano passado. Ou seja, o presidente do Iraque assumiu nas eleições, ele é um sunita, mas o presidente, como lá é uma república parlamentarista, o presidente não manda muito. E daí não consegue formar um governo, o governo está suspenso esse tempo todo lá no Iraque. E daí a revolta é isso. O pessoal sadrista, eles querem que o Al-Sadr seja colocado como primeiro-ministro, mas não conseguem formar uma coalizão capaz de assumir isso daí. Enfim, esse aqui é o Moctada Sadri, é o cara que é o bambambam lá, que é o do movimento sadrista. Ele que é o cara que deveria ser o primeiro-ministro pelas eleições, pelas regras, mas não consegue formar uma coalizão ali, porque tem muita gente, muito partido diferente ali na região. E aí, essa revolta toda é isso. O pessoal quer que outras pessoas saiam, que os deputados saiam, para que ele tome, assuma o poder lá no Congresso Iraquiano. E aí, o que aconteceu? Por que tem essa revolta mais forte nesses últimos dias? Porque ele anunciou a aposentadoria política. Ele falou, não, desisti. Não quero mais brincar desse negócio de ser político aqui no Iraque. E o que levaria a isso? Levaria ao fato de que o segundo partido seria um partido progressista secular lá na região. Você vai dar uma coisa interessante. O terceiro é o pessoal que é apoiado pelos americanos, que é apoiado pelo exército americano que está lá, mas os americanos não se metem na política. Só que aí fica essa situação. Eles teriam que indicar a outra pessoa. E se nem o Sadr está conseguindo unir e formar uma maioria, outra pessoa não vai conseguir também. Ou seja, eles estão em um impasse, que eles não conseguem sair disso daí. E daí gerou todo esse problema, toda essa confusão que está lá. Houve boatos de que os americanos estariam saindo do Iraque. Porque, lembra, os americanos saíram do Afeganistão, mas do Iraque não. Eles continuam no Iraque. E, em tese, eles não estão mexendo nada. O governo é feito pelos iraquianos. Eles estão ali apenas como uma força auxiliar para evitar algum problema. Tipicamente, qual é o problema nesse caso? O grande risco que corre se os americanos saírem dali é o Irã invadir o Iraque. O Irã e o Iraque têm uma briga há muito tempo. Como os americanos foram lá e destruíram as forças armadas iraquianas todas, se eles saírem de lá agora, o Irã vai invadir o Iraque com muita facilidade. E isso seria uma coisa muito ruim, porque mexeria com todo o equilíbrio ali no Oriente Médio. Então, os americanos já falaram que eles não estão saindo do Iraque, não vão sair agora, mas estão querendo negociação. Tem que negociar, não tem outro jeito. Tem que fazer isso daí sair do outro lado. Então, realmente, a situação lá no Iraque está complicada. Como é que vai acabar isso? A gente espera que acabe bem, mas não dá para saber como é que vai acabar isso daí. E, bom, numa notícia totalmente sem relação, sem nenhuma relação com isso, mas é que ali perto, no Paquistão, estão acontecendo chuvas enormes. Uma enorme enchente que está destruindo cidades ali. Isso aqui é no Paquistão, tá? Não tem nada a ver com o que a gente falou do Iraque, é só porque eu queria encaixar isso aqui para falar sobre essas chuvas, realmente. Eu não vejo ninguém falando sobre isso. Uma tragédia enorme lá no Paquistão. Uma região... Não é uma região que normalmente tenha chuvas muito fortes. Vocês sabem, na Índia, você tem a época das mansões, que deve estar para começar lá, mas é mais para a Índia. O Paquistão em si tem um clima mais seco. E, no entanto, a quantidade de chuvas está causando prejuízos enormes por lá. Realmente, uma tragédia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.